E agora a gente vai te mostrar um projeto que é realizado pelo 23BI de Blumenau em parceria com o município de Blumenau. É um projeto bem bacana. É, Sabine, ele envolve estudantes que frequentam escolas que estão em áreas consideradas de risco social. Com imagem de Luiz Fegarô, a reportagem é de Catherine Heights. Ele pode até ser pequenininho e ter a voz fraca, mas mesmo assim é respeitado pelo grupo. Afinal, ele é o xerife, ou seja, o responsável pela organização da tropa, alinhamento e disciplina. Na posição de líder, a criança é avaliada nos quesitos como liderança e iniciativa. E sabe o que é mais curioso? Aqui, ninguém reclama. Pelo contrário, eles adoram. Por causa que aqui a gente estuda, faz esportes, ganha lanche de graça e ganha até esporte, gratuito. E ainda a gente recebe apoio dos soldados. O que mais me chamou a atenção foi o lugar, porque eu nunca imaginava que ia ser num lugar assim bonito como esse. Essas crianças são integrantes do programa Forças no Esporte do Ministério da Defesa. Duas vezes por semana, o exército busca elas na escola após o turno letivo. Já no batalhão, elas recebem almoço reforçado, preparado pelos soldados. Já durante a tarde, elas têm acesso à prática de diversas atividades esportivas. Além de reforço escolar com professores da rede municipal de ensino. Atualmente, 80 crianças são atendidas aqui no 23º Batalhão de Infantaria de Blumenau. Mas o projeto não existe só aqui não. São 89 entidades militares de todo o país. E por ano, cerca de 18 mil crianças são atendidas pelo projeto. E a evolução que eles têm desde o início do projeto, ela é muito gratificante, porque você faz uma avaliação inicial com eles em relação ao projeto. E depois você, durante o desenvolvimento do projeto, você faz mais uma. E uma coisa muito interessante a respeito do projeto era essa aproximação das Forças Armadas com a sociedade. E esse projeto visa isso. É desmistificar aquela imagem que a criança tem do exército. Uma evolução de crescimento intelectual, psicológico e físico. Atividades que podem auxiliar num futuro melhor para esses pequenos. Em conversa com os pais, a gente observou que eles têm nos relatado que os alunos, que seus filhos melhoraram no comportamento. Até no rendimento escolar que eles têm acompanhado também os seus filhos. O projeto tem ajudado muito na vida dessas crianças. Tem vontade de ser militar um dia? Sim. Tem até roupa.